Recadinho rápido, meu canal secundário Zona do Xigo, meu canal de gameplays, está aí na descrição, se você não está inscrito lá, já se inscreve lá, comenta em qualquer vídeo que vem pelo meu canal principal, que eu vou estar adicionando vocês um lolzinho, fechou família? Agora bora de lá, sem conversinha, vamos lá velho, vou botar o que vocês quiseram, porque vocês vieram ver velho, The Dark Yoda, o Yoda Sombrio vs. Jean Magro. É isso aí rapaziada, o Yoda de Catarina contra Jean Magro de Akali, beleza? Vamos ver os dois aí em ação, lembrando que o Jeanzinho atualmente, eles estão ali trocando dano e dançando agora, o Jeanzinho está atualmente top 1 do servidor BR, ele está no challenge, e é isso aí cara, o Yoda está ali no D1, fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui nas runas de ambos, ó, o Yoda está vindo aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Tenacidade, Golpe de Misericórdia, Eteróis, Gosto de Sangue e Caça Voraz, enquanto o nosso querido Jean Magro está vindo de Metrocult, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Voraz, Precisa de Espírito e Golpe de Misericórdia, beleza rapaziada? Metazinha para os senhores de 500 likes, eu trago mais x1 das lendas assim, tá ligado? Tipo Yoda vs. Cami, Cami vs. Jean, Jean vs. Yoda, do jeitão que vocês votam, fechou família? Bora lá, não esqueça também de se inscrever no canal, verificam se vocês estão inscritos, rapaziada, que a atenção de vocês me ajuda demais, 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 e agora a gente está voltando a postar aí de 3 a 5 vídeos por dia aqui no canal, fechou? Vou ficar por alta aqui as skills, como que funciona, o que? Dá a cara, isso aqui ó, isso aí que vocês estão vendo, tá ligado? Ele vai, nha, dá tipo a Kunai assim ó, taca Kunai, tá ligado? E nisso depois ele sair um pouco do... Como pode dizer, cara? Ele taca Kunai e aí o próximo hit, vou ficar bem por alta, o próximo hit dele em campeões, não em campeões necessariamente né, dá um danozinho extra, tá bom? É isso. Bom, fechou? Deu pra entender mais ou menos? É isso. Tacou ali o Q, se acertar no campeão, o próximo hit nos campeões vai dar um daninho extra. Todas as skills em geral da Akali são assim, se acertar a skill no campeão, ela começa a girar Kunai, começa a girar a Bayan, e o próximo ataque vai dar um danozinho bacana, fechou? Então o Q funciona assim, o E funciona assim e a ult funciona assim. O E é o que ele taca Kunai e vai pra trás, e se acertar alguém depois ele pode reconjurar Kunai indo pro alvo. E o W, né, é a cortina de fumaça daquele jeito, então que vocês estão ligados. O Yoda aqui ó, nossa senhora, olha o dano. Já solou hein, quase, quase solou. Fechou? Já no Yoda ali, o que ele taca? A adaga, né? A adaga normalmente cai atrás do primeiro alvo. Do último alvo, perdão, cai bem atrás. O W, ele deixa uma Kunai no chão e ganha passar de movimento. Eita, nóis! E o E, ele pode se transportar pra algum aliado ou algum inimigo. Nossa, jogou o Dream. Yodão jogou o Dream. Nossa, o Tidark Yoda jogou o Dream agora, família. E é isso aí, rapaziada. Se fiquem por alto aí as habilidades, mas é isso aí. Vamos que vamos. Bora, Corinthians. Tô com fone novo, né? Vocês devem estar se perguntando. Tentando que eu ia pensar com fone novo. Test gol. Ó, os dois aqui com pouquíssima vida em lane. Pode rolar qualquer coisa aqui agora. Talvez pro Giamagro aqui seria interessante ele dar B, cara. Que ele pode tomar da evada do Yodão. A famosa pode... Pode ser que role. Ui! Que isso, cara? Vocês já viram aquela imagem? Onde tem dois caras lutando e os dois te dão um soco assim. Os dois caras no chão e tomam o KO. O famoso knockout, né? Opa, o Tidark Yoda foi pra cima. Tidark Yoda que agora não tá mais nas trevas, né? Porque agora ele é o Delight Yoda. Ô, meu Deus do céu, o Yodão... Nice! Ui! Ok! Ah, ok. Ficou um por um. Jaze jogou o Dream. Ó, esse Man Kindred aqui. Ele é Man Kindred, né? Ele é o melhor Kindred de BR, cara. Joga bem, cara. Joga bem. Vamos vendo aqui. A Lilia aqui agora... A Lilia, né? Na real. Lilia. Tá puxando a Wave. Porque a Wave ficou bem ruim ali pro Giamzinho, né? Então ele tá empurrando a Wave debaixo da torre. E isso aqui é bom pro Giamzinho, isso que ela fez. Isso é muito bom. Porque agora é aquele esquema. O Giamzinho já tá com os itens comprados. Mesmo que... E o Yoda por enquanto ainda não, tá ligado? Então o Giamzinho vai tentar manter o Yoda na lane aqui agora. Porque o Yodinha já não tem a Refill. Não tem quase nada, tá ligado? Não tem mais Refill. Já perdeu as Refills. Não tem muita... Não tem nenhum pote de vida. Então manter o Yodão na lane aí é muito, muito, muito bom pro Giam. Muito bom mesmo, beleza? Ah, guys. Vamos pra vocês. A pré-venda do meu curso até dia 15, tá? Rapaziada, interessada. Primeiro link na descrição. Primeiro link aí no comentário fixado. O curso vale pra todas as lendes. Hum, o Giamzinho tá sem o W, o Giamzinho. Spile mata o Yoda, não. O Giamzinho acabou gastando ali o W dele, né? E o W dele é meio que a skill de fuga. Então, né? Acabou que... Deu bom pro Yodão. Yodão puxou o W antes da B. Vai dando o Bzinho aqui. Tá aqui agora com 1k de gold, né? Pra poder gastar. E gastou. E agora aqui no momento ele tá com 700... 700, não, perdão. 600 de gold a mais do que o Giam Maguro. Beleza? Que isso? Você não mata ele não, Yoda. Tá bom. Esse daninho da Kali é pegado. Opa. Opa, ok. O Yodão desviou bem ali. Muito bem, por sinal. Tá rodando doideira aqui, ó. Essa aqui é a visão do Yodinha. Ó, essa aqui é a visão do Yodinha. Beleza? Vou ficar de olho que pode rolar muita coisa, inclusive nada. Tá movendo. Opa, cuidado, Yodinha. Cuidado. Cuidado aí, rapá. Muito, muito, muito cuidado nessa hora. Vamos vendo. O Yodinha aqui agora já puxou ali o mid. E tá talvez rotando aqui pra um homing. Talvez ele queira pegar a Lilia aqui nos golems. Essa aqui é a visão do time do Giam Mago. Hum, aquele abraço pra Lilia. Não tem o que fazer. O Giamzinho vai chegar. Um pouco atrasado, né? Hum, mas aí o Atrox trollou. Hum, ok. Isso é bom. Não, o Vzinho do Giam, hein? O Vzinho. Over, over, over. Já tava bom. Já tinha matado ali. Já tinha matado a Kigler. Já tava ótimo. Acabou, né? Acabou dando ali o famoso over, né? Acabou dando aquele over marotito. O over marotito da Rapaze. Ok. E Odinha vai dando B. Tá com 1.600 de gols na bag. Provavelmente vai ali pra Rei Destruído. É uma build que tá bem roubada. Já fechou, inclusive, a Rei Destruído, né? Pra quem não sabe por que a Rei Destruído pra Catarina agora, a Rei Destruída aplica feita de contato. Então, desculpa. É, a Ult da Catarina aplica feita de contato. Então meio que comba com a... Com a Rei e com a Kraken. Tá ligado? É uma build meio escrota aí, cara. Então... É isso aí, mano. Tô vendo. Então o Odinha tá com muita vantagem agora em lane. Muita vantagem mesmo. Isso que é visão ampla, tá bom? Então o Odinha tá vindo aqui agora pra dar um homenzinho aqui no bot. Aquele abraço. Ah, mas aí... Ok. Ok, 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 ok. Agora que eu reparei que é um Weaver in APC. Sabiam que o Weaver in é o campeão com o maior hit no patch? Ó, a visão do time do Odinha. Por mais que ele suspeite ali que o Jean... É... Saiu do mid, ele não sabe pra onde ele foi exatamente, beleza? Vou ficar de olho. Eita, nóis. Nice! O Yoda garantiu ali uma killzinha na Lux. E o Jeanzinho novamente faleceu, rapaziada. Vai ficar de olho aí, mano. Vai ficar de olho. O Odinha pega mais um... Mais uma barrigudinha, né? Nice! Mais uma barrigudinha ainda. Coisa linda, coisa linda. Fechou a picareta. Já falei pra mim pra alijar a viz pertina, né? Daquele jeitão. Opa, ok. Coisa linda. Vamos vendo. Opa! Ok. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Cuidado. Cuidado, Yodinha. Cuidado, Yodinha. Cuidado, rapaz. Sai daí. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na diferença de gold entre os dois. O Yamago tá ali com 1900 de gold de desvantagem sobre o Yoda. E outras palavras, o Yoda tá com quase 2000 de gold de desvantagem sobre o Yamago, beleza? Vamos ficar de olho aqui. Opa! Cuidado, rapaz. Nice! Nossa, mano. Ih, mas vai morrer. Nossa, boa ult da Kindred. Ok, ok. Ok, ok. A ult da Kindred foi boa. O Yamago fechou agora o colhedor noturno, né? O Yodinha já tendo ali pro seu mata-kraquens. Vamos focar aqui mais no Yoda e no Jean mesmo. Ó, o Yodinha tá vindo aqui pro bot. Tem oi vizinha boa pra ele. E já o Jeanzinho tá aqui na doideira. Já tá com seu colhedor noturno, irmão. Já fechou ali sua bota do feiticeiro, né? Que é a bota de Magipen. Pegou já a primeira killzinha. Acho que já vai pegar a segunda killzinha também. Ok. Talvez role uma terceira, hein? Talvez role uma... Hum... Não rolou uma terceira. Enquanto isso, o Dark Yoda vem aqui no bot. Né? Forçando a torre. É, isso foi bom pro Jean, né? Duas kills, pá. Ó. Pra vocês terem uma ideia, agora o Jean tá só 1k de gol de abaixo ali do... A menos do que o Yoda, né? O Yoda é um cara mais que ele não gosta muito, tipo... Ele gosta de fightar, sacou? Mas ele é um cara que ele gosta de splitar ali, pegar um pouco de vantagem. Ele não gosta de ficar juntando o tempo todo não, tá ligado? Então ele é um cara mais... Mais de farmar side, ficar suavão. Tá ligado? Yoda vem aqui pro mid. Giamago foi ali pra side. Principalmente o contrário do que eu acabei de falar, né? E o Giamago já foi aqui pra nossa querida arma guarda da caçadora. Que é um item muito bom, né? Muito bom contra a Katarina D. Por conta do dano, né? O Redestruir ele aplica dano físico, tá bom? Uma porcentagem da vida atual em dano físico. Então... Fazer armadura é bom contra, sabe? Kindred, Atrox, né? Em geral, uma bota muito boa. Nossa! Ok, o Yoda jogou, entre aspas, bem. Mas o Lidl também conseguiu jogar muito bem, cara. Conseguiu reverter ali a situação. Vamos focar aqui agora no Giamago. Giamago tá no split aqui. Essa aqui é a visão do Giam, beleza? Ele sabe que tem a Kindred mid. Que o TK tá pela top side. Pronto, eu nem sei se o som do jogo tá alto ou tá baixo. Acho que tá de boa, né? Depois esse meu feedback, rapaziada. Se o som do jogo tá muito alto, se ele tá muito baixo. Tá bom? Tentei sempre me dar o feedback. Quem tá assistindo aqui, até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Deixa um likezão. E escreve nesse comentário o Zlobo Amarelo, beleza? Opa! Nossa Senhora! Mas aí o Giam jogou muito, muito mal agora, cara. Foi atropelado ali pelo Man Kindred, cara. Então aqui agora a gente vai ficar aqui com a visão no Yoda, né? Essa aqui é a visão do Yoda, beleza? Fazendo aqui os lobos. E ele já fechou ali agora o Rei Destruído e o Mata Krakens. E ele tá indo pro top e eu não sei se ele sola com a Mínica. Eu acredito que ele sola 100%. Mas aí esse pau, ele não jogou muito bem. A ult dele... A fight em geral ali do Yoda não foi boa, beleza? Ok. Camila é fofinha, ele vai morrer. Mas o Yoda não jogou muito bem agora, não. Gastou cedo demais, né? Sem a cabine ter usado o E dela e tal. Vou botar aqui a visão ampla, a visão... E agora o Yoda. E o Giamzinho na mesma lenda. Os dois no top. Gold dos dois aí. O Yoda mantém uma vantagem de 900 de gold. O Yoda tá pegado, o Yoda páreo. Opa, olha o Giamzinho querendo aprontar. O Giamzinho foi. O Yoda aqui. Nossa, o Yoda matou dois ali. O Giam foi morto aqui. Nice. O Giam ainda conseguiu flechar, vai sair vivo. Ok. Dá até pra encaixar um Baron aí, hein? E o Giam conseguiu ali acabar com a fight. Conseguiu destruir dois na fight, né? Já o Giam não conseguiu encontrar seu lugar na TF, não, mano. Não encontrou o lugar. Ficou meio... Não conseguiu fazer nada, né, Raul? Entrou não entrando. Pegado, pegado. Vamos ver. Vai rolar esse Baron, não? Ah, dava tempo, hein? Dava tempo e sobrava. Dava tempo e sobrava. Faltou colhões, faltou colhões. Só isso. Faltou colhões. O Giamzinho tá aqui... É... Expletando, né? E o Yoda tá aqui puxando o mid. O Giamzinho aqui pelo top, hein? O Giam sabe que eles estão ali no drag. Isso aqui é a visão do time vermelho. Ok. O Yoda destruiu aqui a Lux. Visão total aqui pra vocês. Não, Giam não, desculpa. Yodão destruiu a Lux, né? 8 barra 3 barra 7. Só no Dream, mano. Só no Dream. Opa, opa, vai pegar. Ai, pegou, 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 pegou. Se bem que tava sem ult também, né? Esse meio complicado ali fazer um... Alguma coisa. Vamos vendo. Opa. Nossa Senhora. Destruiu ali o... O Dúcia. Catarina, mano. Essa bicha da Katia tá muito roubada, rapaziada. Muito roubada. Opa. Cuidado, Slyze. Cuidado. O Giamzinho tá aqui, ó. Aprontando, tentando matar todo mundo, mas acabou que vai morrer. É. Não deu pro Giamzinho, rapaziada. Nossa, ele está... Nossa. Engolido ali pelo Dark Yoda, né? Completamente engolido, rapaziada. Não tem nem pra onde correr, mano. Não tem. Opa. Mas aí o Edão trollou. O Edão não contava ali com a exaustão do Danzer, né? Mas ele tinha que contar, porque ele sabe que o cara está com... Com... Com feitiço, né? Então, a partir do momento que ele vai pra cima, mesmo sabendo que o cara tá com feitiço... É um erro, né, rapaziada? É um erro. E assim, a galera que agora tá de colhedor noturno ali, também já tá de... Amor, né? É um erro. É um erro. É um erro. Ué? Ué? Ele só... Deixou o Giamzinho sair vivo? Ficou com perna do Giam? Ué? Deixa eu sair vivo. Ah, bom. Ah, virou festa, família. Virou festa. E o Edão aqui com... Está a grandeza, todo o Giam's foi destruído. Quase 4 mil de gold de vantagem, provavelmente eu aprendi a contar ali, mano. Depende de fazer quantos. Que isso? Vai que eles vão dar de geral? Ih, virou festa, virou festa, virou festa. Virou festa... Será que vou na Girão? Não Opa, Leodão Acabou ali Vai pro Bronte Catarina também Tomou um CC, aquele abraço Pegou mais uma kill Vai rolar isso aqui, o Nathrox também Bom E do Janzinho Nice, nice, neutralizado bom Neutralizado bom Agora conseguiu 3 mil de gold 3 mil de gold de desvantagem Sobre o Yodinha Vai puxando aqui a wave como pode Do jeito que dá e do jeito que pode Daquele jeitão O game tá difícil, 3 drags ainda Já já vai pegar a alma O time do Yodinha Tá com 3 itens fechados O Gian tá com o colhedor noturno Petição de lixa preta e de zonas Já o Yodão tá aqui com 4 itens fechados Rei e mata krakens Que são os 2 itens core A hidra A hidrazona que vai dar um A hidrazona que vai dar sustento Vai dar aceleração de habilidade Então mano, só coisa boa E tá mais a dança da morte ainda Então a gente tá com aquela build Pra não morrer Aquela build zona Pra não morrer mesmo Nossa Meikind eles também Fazendo um jogão Que bolão que o cara Tá batendo Que bolão que o cara Tá batendo Caraca hein Tá movendo Opa Cuidado Cuidado Tanquente Hum Ok Já garantido o dragzão Pra última fight hein mano Nossa Olha o Yodão 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 Quase fez penta cara Fez um quadra kill mano Meus amigos Jurei que pensei que ia rolar um Um penta ali hein velho E aí eu pensei que fosse rolar um penta Então é isso aí meus hindões Sem tirar nem força Sem botar nem colocar Fechou Bem pedido se tá assistindo o vídeo até aqui Se você assistir o vídeo até aqui Vou fazer coisa que normalmente eu não faço nos vídeos Que é bater um lero com vocês Cara Vou dizer para os senhores rapaziada Bora lá cara Vamos iniciar alguma coisa hoje Beleza Eu sempre Aí eu falo que eu falo isso um pouco Eu falo de uma certa forma poucas vezes Mas Já falei muito sobre isso aqui no canal Vamos iniciar alguma coisa hoje Beleza Não deixa pra amanhã não Vamos começar uma coisa hoje Sabe aquele projeto que você tava aqui Não botar em prática Bota hoje cara Vamos começar qualquer coisa que seja hoje Beleza Combinado Olha o que eu vou cobrar hein velho Que eu me juntasse meus lindos E os meus mais sinceros E se já os vale Meu irmão